beijo, tchau tchau pessoal e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau tchau deixa eu ver aqui o que as meninas estão comentando Chica, manda beijo pra São Bento, Paraíba, Edna Maria Ju já disse que caiu Oi Lília, Lília Pintom, Sara Moura, Fábio Silva Chica, faz o laço com minha fita de abacaxi Sua fita de abacaxi, não sei, Kika, que fita é essa? Essa é a fita número 3 de cetim, tá? É uma fita número 3 de cetim, ó Aqui que eu fiz o rococó, tá vendo? Deixa eu ver aqui Vivi Oi Márcia, Márcia Top tá aqui, beijo Márcia Beijo pra Nani Manda um oi pra Paripiranga, Bahia Beijo Vivi é gentil, eu também Silvana Como é? Colferai Quase que não sai Claudiana Oliveira Yolanda Chica, quero te mandar alguns botões Ai meu Deus, não fala nisso não Ah não Yolanda, pelo amor de Deus Yolanda, eu sou apaixonada por botões Ai, entra em contato comigo aí Dá um jeito aí Manda pra minha caixa postal Não tenho nenhum endereço à vista Aqui tem a cartinha das meninas Aqui, ó Essa aqui é da Lucimara Ó Eu acho que dá pra pegar aqui Dar um print aí E pegar meu endereço Pode mandar os botões pra esse endereço Não fala de botão não Eu não sei dizer não pra botão De jeito nenhum Pensa numa pessoa É apaixonada por botão Oi Leliane Então tá aqui, ó Pode pegar aqui Dá um print Tenta copiar aí Tá? Ou então me chama lá Ó Mariângela fez a tiara colorida Rosa Nascimento Consegui o Carol Goldeira De Natal Rio Grande do Norte Beijo Juliette Juliette Ó Juliette Você e Márcio Ficou uma do ladinho da outra Aqui Ó Deixa eu tirar um print aqui Ver se eu consigo Acho que eu consegui tirar um print Das duas top aqui Uma do lado da outra Deixa eu ver quem tá mais aqui Rosa Nascimento Júlia Izidia tá aqui Valdeci Ribeiro Tchau Vivian Manda beijo pra mim Vivian Gentil Leia Silva Deia Nira É quase o nome de tia deixa Tá vendo, Vi? O nome de tia deixa É Deia Nira E olá da Califórnia É Deia Nira Betancourt É de Leia Beijo, Marcinha Beijo, Nani Cuida de Márcio aí Direitinho, viu? É Obrigada, Vivian Obrigada Claudiana Oliveira Beijo pra Ceará Quantos centímetros tem essa florzinha? Hum Vivi Rocha Ela tem dois centímetros e meio Tá? Aqui, ó Ela tem mais ou menos isso aqui É... É... Se você for comprar com ela Ela tem um aqui de três centímetros Que essa daqui foi a que eu comprei com ela, ó Essa aqui ela me vendeu como três centímetros Tá vendo? Essa aqui é dela, ó Ó Tá aqui Aí, deixa eu ver mais aqui Chica, onde encontra o rococó pronta? Então, gente Tem a Design Setim, tá? E tem minha irmã também Chibibi As duas vendem Tá? As duas vendem Ai, eu sei, ó Ai, Yolanda Você é um amor, Yolanda Obrigada Obrigada Diana Campos Linda Demais Parabéns, Chica Muito obrigada Beijo, Diana Campos Rio de Janeiro Manda beijo pro Acho que é Crato Ceará Laurita Tá aqui Valdeci Obrigada, Danira Ana Kelly Vai brincar da Kelly Kelly, Gabi Beijos Sara Maria da Penha É, boa tarde Ela também ama botões Não, eu sou apaixonada por botões, gente Vai ficar gravado, viu, Ana Kelly? Vai ficar gravado O outro também Eu vou deixar o outro gravado Vou deixar os dois gravados Não vou Eu ia excluir o outro Que eu fiz ontem na madrugada Mas eu não vou excluir, não Eu vou deixar aí Vou deixar a bagunça no canal mesmo Tô nem aí É, me fala como você divide a meia de seda Em quantas partes? Boa pergunta Muito boa pergunta Então, eu deixei até a meia de seda aqui Aqui, ó Vou tirar a meia de seda do saquinho Tá? Aí eu divido a meia de seda em duas partes apenas As meninas dividem em quatro partes Faz aquela meia fininha Eu, particularmente, não gosto daquela meia fininha, não A minha, eu já uso ela inteira assim, ó Então, tá aqui Gente, essa blusa já tá de Jaim Jaim estiver assistindo aí Vai me ver com a blusa dela É assim mesmo Então, tá aqui, ó Ai, cadê a tesoura? Essa tesoura é cega Eu preciso, gente, de uma tesoura Aqui eu corto aqui Aqui eu corto assim E tiro essa parte aqui também Mais ou menos Aqui Pronto É isso aqui que eu faço Vejo se ficou com trinta centímetros Vejo se ficou com trinta centímetros, ó Ficou mais ou menos com trinta centímetros Deixa eu ver aqui, deixa eu descer os comentários Ó E aí eu faço isso aqui Pronto Duas meias Então, aqui eu uso uma E uso a outra Tá? E se eu for fazer ela Menosinha pra recém-nascido mesmo Aí você corta ela aqui Só que eu não estico, não Tá? Eu já faço ela diferente, ó Mas eu também não gosto Só por encomenda Eu só faço esse modelinho aqui Por encomenda Porque aí eu faço assim Tá vendo? Faço isso aqui Aí eu vou e dobro, ó Dá um pouquinho mais de trabalho Do que a outra A maneira que as meninas fazem É mais prático, né? Mas eu acho horrível Me perdoe, gente Mas eu não gosto Eu não usaria nas minhas filhas Aquela Aquele negócio lá, não Tá? Aí eu faço assim Ó Aí eu vou e dobro novamente Tá vendo? Dobrei Ixi, escureceu aqui Ó Aí eu venho Dou uma esticadinha aqui E dobro De novo Ó Aí ela vai ficar tipo uma faixinha Tá vendo? Ó Isso aqui que eu faço Feito isso aqui Eu ainda vou Abro ela aqui Pego um tiquinho de cola Ó Ó De nada Tá vendo? Só pingo ali Pingo Venho aqui Abro de novo Cinco vezes eu faço isso Dois Tá vendo? Três Quatro E cinco Ó Faço aqui cinco vezes Aí depois que eu faço isso aqui Eu, ó Aí eu vou e estico Aí ela fica assim Tá vendo? Ó Aí eu faço assim A meia fininha Pra recém-nascida Eu faço assim Ó Deixa eu até colocar aqui pra vocês verem Ó Aí quando você colocar na cabecinha da criança Tá vendo? Ó Ela vai ficar assim Ó Tá vendo? Ó Mas isso aqui não Não cabe na Na criança maior É só pra recém-nascido mesmo E se eu quiser colocar a florzinha Se eu quiser colocar uma florzinha dessa aqui Eu posso até colocar Deixa eu ver se eu tenho um feltro aqui Vermelho Não tenho feltro vermelho não Deixa eu ver aqui Pera só um pouquinho Tem Tem um feltro vermelho aqui Aí eu vou fazer um círculo aqui pequenininho Ó Essa aqui é a maneira que eu faço Tá gente? Então assim Não tô querendo Criticar as outras artesãs Não Mas assim Cada um tem seu gosto, né? Aí eu faço isso aqui, ó Corto aqui Venho aqui Enfio aqui Tá vendo? Ó Dobra aqui Dobro não Coloco aqui Tá vendo? Ó Pera aí que eu vou ler os comentários Que eu não consigo fazer aqui E ler os comentários ao mesmo tempo, não Ó Tá vendo? Aqui eu dou uma esticadinha bem aqui Ó Bem mesmo Porque é pra recém-nascido Então tem que ser uma coisa bem delicada mesmo Muito delicadinha Ó Pronto Pronto A passa aqui Trago pra cá Ó Deixa Tá bem lisinho Tá vendo, ó Bem lisinho Aqui Aqui Ó Passa a colinha aqui Assim Venho com a florzinha Ó Pronto Tá aqui Uma faixinha RN Já dá pra dividir Fazer dois vídeos Aí você pega o bichinho Coloca aqui no meio E Coloca o pontinho de luz Tá vendo? Ó O tamanzinho Quase uma poceira Ó Aí você vem E coloca aqui, ó Tá vendo? Ó Então ela não fica Aquele Ela fica, né Ó Tá vendo? Ó É assim Colocar mais de ladinho aqui Aí o outro jeito que as meninas fazem, né Que as meninas gostam de fazer É pegar Essa parte aqui Igual tá aqui Aí você vai Faz isso aqui Só faz isso aqui, ó Aí você vai puxando Ela vai enrolando Enrolando Tá vendo? Ó E ela vai enrolando Ela fica bem enroladinha Ó Ela fica assim, ó Oi Flávia Boa tarde, Valdelice Ó, gente Aí ela fica assim Tá? Então essa daqui Ainda ficou grossa ainda Aqui Deixa eu dividir essa aqui de novo Ó Tem meninos que usam só quatro dedos Se eu não me engano São quatro dedos mesmo Você meça Quatro dedos Aí vem Corta É pra recém-nascida Tá, gente? Aí vem aqui Ó E faz isso aqui, ó Ó Aí fez isso aqui Ficou a faixinha Tá vendo? Ó Aí você vai Coloca essa cabecinha Que é a cabecinha Pra recém-nascido Tá? Ó Ela fica assim Essa daqui é enroladinha Tá? Ainda dá pra enrolar mais Aqui Ó É assim que ela fica Ó Ela fica com esses dois bichinhos aqui Enrolados Ó Pra recém-nascido não Maria José Pra recém-nascido não Só que eu não gosto Dessa Desse processo aqui Tá? Eu não gosto Desse aqui não Né? Oi, Grace Eu gosto desse daqui, ó Eu faço dessa maneira aqui Então essa maneira aqui Ela só vai caber Até Eu acho que até seis meses Eu acho que a partir de seis meses Já fica apertado Tá? Já fica apertado Então esse daqui Esse daqui Esse aqui não Esse aqui Caba até na minha cabeça aqui, ó Deixa eu colocar aqui Ele coube na minha cabeça Ó Tranquilamente Tá vendo? Ó Que coube na minha cabeça Aqui Só que relaxa, né? Relaxou Virou um relaxo aqui, ó Obrigada, Cadu Ó Aí relaxa, né? Mas ele cabe aqui Só que ele volta, né? Depois ele voltou aqui E coube, ó Tá vendo? Ó Tá bom? Beijo, pessoal Tchau, tchau É Deixa eu ir aqui cuidar do almoço Olá, Ana Souza Então Deixa eu ver se eu tenho um telefone de Viviane aqui Ó, tenho Que facinho Então tá aqui o telefone de Vi Ó Canal das meninas Esse aqui é o WhatsApp de Viviane Minha irmã Pode entrar É Mostrar meu endereço de novo Eu tinha até meu endereço salvo aqui, gente Mas eu não tenho mais, não Deixa eu ver se tem aqui Tem, não O que é isso aqui? Aqui Aqui achei Achei meu endereço Aqui meu endereço, ó Esse aqui é meu endereço, tá, gente? Obrigada, Sandra Então tá aqui meu endereço Com a caixa postal Quem quiser mandar a cartinha Dos 100 mil inscritos Lourdes do céu Boa tarde Obrigada Tá, é de Leia Então tá aqui, tá? E aqui tá o telefone de Chibibi Minha irmãzinha Viviana Caçulinha de mamãe Tá? Então Ixi, desligou Tchau, gente Que a bateria acabou